Conta Comigo Conta-me o teu passado Estarei aqui Tão perto de ti Conta Comigo Conta Comigo Estarei sempre ao teu lado Fala Comigo Conta-me o teu passado Estarei aqui Tão perto de ti Jurei Mas conto contigo Conta Comigo Para te dar coragem Conta Comigo Conta Comigo Conta Comigo Jurei Mas conto contigo Conta Comigo Conta Comigo Conta Comigo Conta Comigo Conta Comigo Conta Comigo Conta Comigo